Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão em Enfermagem, quem tá falando com você aqui é o Enfermeiro Fabiano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infarto agudo do meu cardio e AM tá muito bom assunto muito legal tá eu quero que você fique até o final desse vídeo tá bastante informações valiosas aí para você. No canal nós temos um outro vídeo falando sobre infarto porém nós falamos no outro vídeo sobre sinais e sintomas e sobre os cuidados a se tomar né quando o paciente infarta tá bom? Nesse vídeo nós vamos estar falando especificamente sobre o infarto, sobre diagnóstico, sobre o que é a Quilip 1, Quilip 2, é bem legal compensa você ficar nesse vídeo. Eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal tá se inscreva aí no nosso canal para você receber as nossas atualizações aí diárias, tá bom? Dos nossos vídeos, beleza? Então pessoal, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, o que vem a ser um infarto agudo do miocárdio? Significa a obstrução total de uma artéria coronária que foi causada pela ruptura de uma placa arteroclerótica instável ou que ativou a adesão de plaquetas. A formação de coágulos de fibrina e por fim a trombose. Nós sabemos que as plaquetas elas são agregadas quando ocorre um processo inflamatório e no infarto, quando ocorre o deslocamento de uma placa arteroclerótica, deu engasgada aqui instável, ela vai obstruir a artéria coronária, tá? Causando assim o infarto. O termo mais conhecido para o infarto é o entupimento de uma artéria do coração. Os danos para o organismo são sérios, porque quando essa obstrução ocorre, uma determinada região do músculo cardíaco fica privada de suprimento cardíaco, ficando sem sangue. O músculo não consegue se contrair adequadamente, afetando a sua função, que é bombear o sangue para todos os tecidos. Então, quando o coração fica sem sangue, quando ocorre a isquemia e ele não consegue contrair adequadamente, começa a ocorrer então a lesão no músculo cardíaco, porque aquele lugar ele não é oferecido para ele tanto oxigênio, quanto sangue, quanto nutrientes. Então aquela parte afetada pela isquemia ocorrerá então uma lesão e uma necrose ali, que nós chamamos de infarto, tá? Quando a gente fala de artérias coronárias, nós temos artéria coronária esquerda, artéria coronária direita, artéria circunflexa e artéria descendente anterior. O ataque do coração, ele resulta de uma série de agressões acumuladas ao longo dos anos, como tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, níveis altos de colesterol, estresse, sedentarimos, entre outras causas. Todas elas, isoladamente, constituem fatores de risco para o infarto e aumentam a probabilidade de ocorrência desse evento quando presentes em conjunto na mesma pessoa, por exemplo. Por exemplo, um fumante obeso e hipertenso com altos índices de colesterol no sangue. Tudo isso que nós estamos falando aqui das causas, ela associada a mais uma causa, se torna um fator muito importante e muito perigoso para que esse paciente possa desenvolver um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, se você tem mais de um desses indícios, como diabetes, hipertensão, nível de colesterol alto, obesidade, sedentarismo, você precisa se tratar. É muito importante isso. Nessa figura, nós estamos mostrando a anatomia do coração, tá? Nós sabemos que o coração, na parte superior, nós temos a artéria aorta, veia cava superior, ato direito e ato esquerdo, a válvula tricúspide, ventrículo direito, veia cava inferior, artéria pulmonar, veia pulmonar, válvula semilunar, válvula mitral e ventrículo esquerdo. Na outra imagem, nós temos a artéria coronária, tá? Isso usamos, artéria direita, artéria coronária esquerda, artéria circunflexia e artéria descendente anterior. Então, essa imagem é bem legal, tá? Tá mostrando certinho aí a anatomia do coração. Essa imagem, nós estamos mostrando um coração normal e um coração que teve um infarto. Olha como fica o coração infartado, olha o tanto de lesão. O eletrocardiograma é o exame mais importante para o diagnóstico do infarto, o exame principal. O paciente que chega na unidade de emergência com uma dor torácica, é preciso que seja realizado nele um eletro de 12 derivações, tá? Muito importante isso, porque é através do eletrocardiograma que o médico, ele vai finalizar se o paciente infartou ou não. Nós sabemos que existe alguns pacientes que infartam sem supra e não aparece no eletrocardiograma. Mas para isso, nós temos outros exames diagnósticos que nós vamos estar mostrando aqui para vocês. Um exemplo deles é a troponina. A fisiopatologia do infarto é a seguinte. O suprimento de sangue para o coração, ele é feito através das artérias coronárias, que surge diretamente da artéria aorta na válvula aórtica. Preferencialmente chamada de válvula seminular, aórtica ou válvula semilunar esquerda. São duas as principais artérias coronárias, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que logo se bifurca em duas grandes artérias. A artéria descendente anterior, a artéria circunflexa. A obstrução é causada mais frequentemente pela formação de um coágulo ou trombo. Isso sendo um coágulo ou trombo sanguíneo sobre uma placa aterosclerótica no interior de uma das artérias coronárias. Os sinais e sintomas do infarto são o seguinte. Pressão desconfortável, sensação de aperto ou dor no centro do tórax, que tem duração maior do que 10 minutos, que pode ter diferentes intensidades ou ainda sumir e voltar espontaneamente. Dor intensa e prolongada no peito, dor que se radia do peito para os ombros, pescoço ou braço, dor prolongada na boca do estômago, que as pessoas dizem ali que é a região epigássica, desconforto no tórax e sensação de enfraquecimento, respiração curta, mesmo em estado de repouso, náuseas, vômito e intensa sudorese. No infarto do miocárdio moderado, a dor ou outros sintomas são fracos e não se desenvolvem totalmente. Esse tipo de infarto é chamado de infarto suencioso. Esse tipo de infarto pode passar despercebido, sendo detectado às vezes até por acaso, durante exames periódicos. Os exames diagnósticos são o seguinte. Eletrocardiograma, dosagem de enzimas cardíacas e angiografia coronária. No eletrocardiograma, que é o ECG, mostra o ritmo, a frequência do coração, incluindo as alterações típicas do infarto. Na presença do infarto, geralmente há alteração no eletrocardiograma, que o identifica. Esses exames podem apresentar também a presença de arritmia cardíaca causadas pelo próprio infarto. Na dosagem de enzimas cardíacas, quanto as células do músculo cardíaco são usadas na liberação de uma grande quantidade de enzimas cardíacas na circulação sanguínea. As enzimas mais pesquisadas são a CK total, a CKMB, TGO e a LDH. Pesquisa-se também os componentes da troponina e mioglobina. A angiografia coronária. Ela consiste na passagem de um catéter através de um vaso sanguíneo, que é o cateterismo, que visa mapear e estudar a circulação coronária do coração, caso esse procedimento identifique uma obstrução coronariana. Pode ser feita uma angiografia no mesmo momento para desobstruir a coronária e restaurar o fluxo sanguíneo normal para o coração. As enzimas cardíacas são CK total, CKMB, LDH, que é Dresidogenade láctea. Só para corrigir, só para ficar melhor explicado, essas enzimas todas não são enzimas cardíacas. São enzimas que são coletadas para auxiliar no diagnóstico do infarto. A CK total e a CKMB total e a CKMB são enzimas cardíacas. LDA, Dresidogenade láctea. TGO, que é a transaminase cutânea. AST, que é o asparto transaminase. Dosagem de mioglobina e dosagem de troponina. A classificação do quilipe do IAM. A classificação é baseada em dados que permitem estudar a gravidade da insuficiência ventricular. Nos pacientes com IAM, é bastante usada na avaliação da mortalidade e em geral. Quando nós falamos de quilipe 1, esse paciente vai estar sem dispineia, terceira bolha ou estertoração pulmonar. A mortalidade é de 6%. Quilipe 2, dispineia e estertoração pulmonar nos terços inferiores do tórax. A mortalidade é de 17%. Quilipe 3, edema agudo de pulmão. A mortalidade é de 38%. E quilipe 4, choque cardiogênico. A mortalidade é de 81%. Quanto maior é o quilipe, em numeração, maior é a gravidade desse paciente. O tratamento e as intervenções do infarto agudo do miocárdico. Não fumar, controlar a pressão arterial e o colesterol, evite o fumo passivo, faça check-ups médicos regulares, faça exercícios regularmente, mantenha o peso ideal, tenha uma dieta saudável, controle o diabetes, controle o estresse, não insira álcool em excesso. E quais são as complicações? Arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, ruptura do músculo cardíaco, que pode ser fatal, e problema nas válvulas cardíacas. Os medicamentos para o tratamento do infarto incluem o clopidogrel, que é o Flavix, ele é um antiagregante plaquetário, ele causa a redução dos aterioscleróticos, no IAM, no AVC e na morte cerebral. Em pacientes com arterioclerose documentada por AVC, ou infarto do miocárdio recente, ou doença arterial periférica estabelecida. O AS, que é o ácido acetil salicílico, ele é um analgésico antiagregante plaquetário, indicado na angina pectoris estável, profilaxia do IAM e após a cirurgia arterial, acidente vascular cerebral isquêmicos, trombose dos vasos coronários e trombose e embolia pulmonar. A morfina, que é o Dimorph, ela é um analgésico entorpecente, é usada na dor grave, no edema pulmonar e na dor associada com o infarto do miocárdico. O MAREVAN, que é a varfarina, que é um anticoagulante oral, ele faz na prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com próstata de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial, e na prevenção do acidente vascular cerebral do infarto agudo do miocárdico e da recorrência de infarto. O metropolol, que é o soloquem, ele é antianginoso, antiarrítico, hipotensor arterial e bloqueador beta das arritmias cardíacas. Simvastatina, antilipérmico, inibidor de HMG e coarretotase. Auxilia na terapia dietética, no controle da hiperocloresterolamia primário e das dispilidemias mistas, na diminuição dos lipídios, colesterol, para diminuir o risco do infarto do miocárdico e a sequela de AVC, que é usada na prevenção primária e secundária. A dobutamina, ela é um cardiogênico não digitálico, ela causa aumento do débito cardíaco, em insuficiência cardíaca descompensada, causada pela depressão da contratibilidade. O metalize, que é o nome comercial, é tenecteplase, é um anticoagulante, trombolítico, ele causa redução da mortalidade associada com o infarto agudo do miocárdico, principalmente sendo usado nas primeiras 12 horas. O actilize, que é o teplase, é um friprinolítico, é usado no infarto agudo do miocárdico, ele faz a infusão acelerada, oclusão coronariana aguda, de origem trombótica. O clexane, que é o noxparina, é um anticoagulante antitrombolítico, é usado na proflaxia do trombolítico, em pacientes cirúrgicos, com risco de morro moderado. O clexane, hoje, usa-se 30 miligramas, de forma EV, na primeira hora do infarto. Ancoron, que é o amiodarona, é um antiarrítmico, é usado no tratamento, na proflaxia das arritmias ventriculares, que necessitam de terapia, por toda a vida resistente, aos agentes menos tóxicos. Nós vamos falar agora, da assistência de enfermagem, no infarto agudo do miocárdico. Os cuidados imediatos, é avaliar, documentar, e informar o enfermeiro, supervisor ou médico, os sinais e sintomas do infarto. Verificar sinais vitais, realizar eletrocardiograma, monitorar o paciente, administrar o oxigênio, conforme a prescrição médica, administrar medicamentos, conforme a prescrição, orientação do médico, elevar a cabeceira do leito do paciente, e garantir um ambiente calmo e tranquilo. Os cuidados diários, manter o oxigênio, e monitorização cardíaca, verificar sinais vitais a cada duas horas, controle hídrico rigoroso, prestar cuidados de higiene no leito, administrar medicamentos prescritos, manter o ambiente tranquilo, orientar os familiares, a evitarem conversas excessivas, e assuntos desagradáveis, oferecer dieta leve, hipossódica e hipolipídica. Beleza pessoal? Então essa aulinha aqui foi, a aulinha sobre infarto agudo do miocardio, se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, é muito importante para nós, deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo, tá? Muito importante para nós também. E na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um curso de APH online, tá? É um curso de 80 horas de atendimento pré-hospitalar, com certificado, se você sonha em entrar no SAMU, e esse é o primeiro passo que você vai estar dando aí, tá? Um curso que custa apenas 67 reais e 90 centavos. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E esse curso é muito bom também, para você que está fazendo faculdade, e precisa de horas extras curriculares. Você fazendo esse curso, você ganha 80 horas, mais o certificado. Beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário do vídeo, tá? Um grande abraço aí para você, do Enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.